O que é a operação Lava Jato? Ela é de Curitiba, por isso que todas essas informações têm que ser colhidas lá na coordenação da operação. O material que foi aprendido geralmente são mídias de computadores, quantidades de espécie, documentos, tudo isso daí passa por uma polícia técnica, afim, subsidiar as investigações que estão andando para engariar provas para que cada vez mais possa fornecer ao judiciário prova para que eles possam ser coordenados. Esses mandados foram cumpridos na região metropolitana do município e também em Pujuca. As prisões acontecendo na residência desse suspeito, as empresas só foram alvo em busca e apreensão para arrecadar material, dinheiro e outros objetos que são importantes para a operação. O que é a operação?